Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, conversando contigo no dia de hoje sobre o Salmo 84, onde estamos conversando sobre a possibilidade sempre de ter o milagre quando a gente atravessa os desertos da vida. Salmo 84, onde fala sobre o Vale de Baca, sobre isso que estamos falando. Falamos no primeiro momento que o Vale de Baca é uma realidade na vida de todo aquele que serve a Deus. Segunda coisa que comentamos no bloco anterior, é como é que eu consigo fazer com que quando estiver atravessando o Vale do Deserto, eu consiga o milagre. Aí o versículo 8 diz, orando a Deus. É um Deus que ouve a oração, o clamor. Mas como é que eu devo orar? Aí eu quero jogar lá no último versículo, que é o versículo 12, que diz Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a tua confiança. A sua confiança. Então, como é que eu oro? Eu oro com fé. Eu não devo orar de qualquer maneira. Eu estou vendo as portas fechadas, mas eu tenho que crer que Deus vai abrir. Então, eu tenho que ver aquela porta já aberta. Se eu estou orando para o milagre de uma cura, eu tenho que me visualizar já curado. Tenho que crer que Deus é Deus que trabalha. Então, como é que eu saio do Vale de Baca? Orando. Orando como? Com fé. Com confiança. Orando como Elias orou. Um homem sujeito às mesmas paixões que você e que eu. Mas que porque tinha fé, ele falou, não vai chover. E por três anos e meio não choveu. Em determinado momento, você agora vai chover. E a Bíblia diz que foi segundo a palavra do profeta. Porque orou com fé. Tiago vai dizer isso no seu livro. Então, como é que eu saio do Vale de Baca? Ele é uma realidade. Eu saio orando e orando com fé. E o que acontece quando eu oro com fé? A primeira coisa que Deus faz conosco está escrito aqui no versículo 7. Olha só. O qual indo de... Versículo 6. O qual passando pelo Vale de Baca faz dele uma fonte. A chuva também eche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. O crente atravessa o deserto com muita força. De força em força. Você não é um fraco. Você não é um derrotado. Você não é alguém que está aí à mercê do diabo. Você não é um ratinho que está encurralado sobre um canto e tem um gatão em cima de você pronto para te pular e te destruir. Nada disso. Você é um gigante. Apesar de você estar atravessando um deserto. Apesar de você sentir que as portas estão fechadas. Apesar de você se sentir sem força. Quando você ora e ora com fé, Deus traz renovação sobre a sua força. Por isso que ele diz, dê força em força. É uma força que aumenta. É uma força que cresce. É uma força que apesar de você estar no leito aí como você está. Você sabe que Deus é Deus. E que pode te levantar a qualquer hora. E esse programa está aqui e essa palavra está sendo pregada e falada e conversada contigo agora. Exclusivamente para dizer para você, para penetrar no profundo da tua alma. E você sentir que Deus é Deus que pode reverter o quadro da sua vida. Ele pode mudar a história que você está vivendo. Essa história que não é uma história boa. Pode mudar os decretos que estão já formulados sobre você. Decretos de morte, de derrota, de desemprego. De qualquer que seja ele. Deus é Deus que toma conta dos seus filhos. É isso que a Bíblia sempre fala. É um Deus presente, não é um Deus ausente. É um Deus que de perto está atento. A Bíblia fala, e olha só, vou ler aqui nesse capítulo para você entender. Olha só o que ele diz. Ele vai dizer assim, Senhor, inclina os ouvidos. Ele tem tanta certeza que ele está ali no meio de um deserto morimbundo. Mas é um Deus que se inclina para ele aonde ele está. Deus vai de encontro a ele num deserto que ele está passando. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada. Um Deus que está atrás do homem para abençoar o homem e mudar a história caótica que você vive. E uma história de vitória. Retirar o choro dos seus lábios e colocar aí o riso e júbilo de alegria. Agora, olha só o que ele diz. Como? Porque quando você ora e quando você busca, e busca com fé, Deus traz, portanto, uma renovação da sua força. Você que está aí, você que está por um pavio. Lá no Isaías 45 fala, não despreza o pavio que fumega. Exatamente. Você é um pavio que todo mundo olha. Você sabe quando tem um pavio de cera? Que a cera já foi toda embora, a vela já comeu todo, o calor já comeu. E que você só ficou um pavio. E aquele pavio está lá no fundo, não tem mais cera para queimar. E todo mundo olha e fala, mas já acabou. Essa vela não serve para mais nada. Não tem mais jeito. Esse pode ser o quadro da sua vida. E Jesus diz a vela, não despreze o pavio que fumega. A sua vida, que todos olham, que você mesmo olha para si. E parece um pavio que fumega, que já chegou ao fim. Deus olha e fala, não, você está no deserto? Sim. Mas eu trago renovação. Conforme diz Isaías, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão, subirão alto. Ele vai, é a renovação de força que Deus traz sobre você, nesse instante e nesse momento. Agora, você pode perguntar, bem, se a renovação é de força, significa que eu sou forte? A força que está em você, meu amigo, meu irmão, não é sua. Olha o que diz aqui o versículo 5, quando fala, Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo que você não é esse ratinho, que você é forte, que você é um gigante, essa força não é tua. Essa força é do Senhor. E ele está dizendo isso. Eu estou atravessando um vale de barca, eu estou no deserto, Deus está contigo, Deus vai fazer o milagre, eu estou orando, Ele vai renovar a minha força. Mas a força não é minha, não é você, não é na sua força, é na força do Senhor. É o braço forte do Senhor que se estende sobre a sua casa, que se estende sobre a sua mente, que se estende sobre o seu coração, que se estende sobre os seus negócios, e que vai fazer o milagre. Porque se você pudesse fazer o milagre na sua própria força, você não precisaria, não seria milagre, seria você fazendo. Se a força fosse sua, não é Deus que estaria fazendo, seria você. E graças a Deus, porque muitos dos nossos problemas nós mesmos podemos resolver. Mas chega em determinado momento, nesse vale que essa pessoa que está atravessando aqui, que ele não consegue resolver por si só. Por isso que fala, olha, por isso que ele vai dizer assim, olha, vai de força em força, é uma força que vai crescente. Mas o mais interessante, que é uma fonte inesgotável de força que vem do Senhor. A infinitude de Deus se junta com a humanidade. A divindade do Senhor se junta a você e vai te ajudar a vencer e atravessar esse vale. É isso que está dizendo. Vai de força em força, mas bem-aventurado o Senhor, porque a força está aí nele, é dele. É ele que caminha. Maldito é o homem que pensa, que sai pela sua própria capacidade. Que sai dos males da vida, das dificuldades dos desertos. Porque ele é interessante, porque ele é bonito, porque ele tem amigos influentes, porque ele é muito capaz, porque ele é mais inteligente que os outros. Esse homem é pior do que os outros. Aqui, ele está dizendo, a força vem do Senhor. É Deus que está fazendo. Porque se você for, essa frase eu sempre digo, se você for até onde a tua força pode ir, você vai até um determinado lugar. Mas como você caminha na força do Senhor, você pode extrapolar, você pode transcender, você pode ir além daquilo que a tua própria força te leva. Agora, se isso depende de eu receber da força do Senhor, como é que eu faço para receber então mais força do Senhor? Bem, eu recebo mais força do Senhor quando você busca em oração, conforme diz o versículo 8, quanto você busca em fé, conforme diz o versículo 12, mas também quantos caminhos estão aplanados. E isso está onde? No versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Então, a força do Senhor, para poder te ajudar a atravessar o Vale de Baca, para fazer o milagre da água, da abundância do Senhor surgir na sua vida, desse reversão de quadro que eu estou tanto falando aqui desde o início, ela precisa desses ingredientes. Ela precisa de um coração que ora, ela precisa de fé, muita confiança em Deus, e também precisa de coração aplanado. Porque a força do Senhor, ela só chega quando o coração está aplanado. Por isso que o salmista vai dizer, se eu atentar a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu posso estar pedindo portas abertas, mas se eu atentar a iniquidade da minha própria vida, do meu próprio coração, não tem como eu ter as portas abertas. As portas, elas somente serão abertas. Quando você, conforme diz aqui, transformar, ou aplainar, as veredas do seu coração, os caminhos do seu coração. Quando você retirar toda a amargura, quando você retirar todo o ódio, todo o ressentimento, tudo que está dentro de você. As vezes nós pensamos que pecar contra Deus, é só fazer um tipo exclusivo de coisa. Isso aqui desagrada a Deus. Quando você vai nas igrejas e vê a listagem de disciplina, que fiz isso durante muitos anos, aí você vai trazer a disciplina, 98% dos pecados é só um tipo de pecado que está listado ali. Às vezes tem pecados que não estão alistados, e que são até convencionalmente, não se tem mais que estão ali. Por exemplo, a mentira, a gula, são situações que você tem que aplainar os caminhos do seu coração. E a falta de perdão, o ressentimento, a amargura. Se você permitir esses espinhos dentro de você, você tem que arrancar isso de dentro de você. O que é aplainar o caminho do coração, as veredas do coração? É arrumar o meu coração, é arrancar de dentro do meu coração todos os maus pensamentos. Porque Jesus diz, olha, vocês às vezes prestam tanta atenção antes de comer, antes de comer, vocês ficam duas horas lavando a mão assim, preocupados em ingerir algum germe. Mas fique sabendo de algo. O que prejudica mais, não é nem tanto, o que você está comendo do germe, não. Sabe o que é? É aquilo que vem do profundo do coração do homem. Porque do profundo do coração procedem os pensamentos de assassinato, de morte, de roubo, de maledicência, de sensualidade, de amargura, de falta de perdão. Do coração é que procede tudo. Por isso que ele está dizendo, por isso que o São, o Proverbos vai dizer, guarde bem o teu coração, porque deles procedem as saídas da vida. Então, quando ele está dizendo aqui, como é que eu vou ter vitória ao atravessar o deserto? Eu tenho vitória ao atravessar o deserto? Eu tenho milagre de Deus? Quando? Quando você busca, quando você tem fé, mas principalmente quando eu conserto a minha vida diante do Senhor. Aplainar o coração significa conserto com o Senhor. Aí ele vai dizer, bem-aventurados os homens cujo coração estão aplainados, consertados. E você pode perguntar para mim assim, bem, se a solução para eu ter vitória no deserto é eu ter o caminho aplainado, como é que eu faço para ter o coração, as veredas do coração consertadas? Aí ele vai dizer aqui no versículo 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa. É habitando na casa do Senhor que nós temos os caminhos consertados. É dentro do templo, é frequentando o templo, é que o Senhor nos trata. O Senhor tem o seu hospital, que nós chamamos de igreja. Ali tem pessoas que já estão prontas para ter algo, já estão bem, mas tem aqueles que estão lá na UTI, então morre e não morre. Às vezes as pessoas controlam a igreja, elas pensam que a igreja, ah, a igreja está perfeita, olha aquele membro da igreja lá. É porque a igreja é isso mesmo. Ele tem pessoas com diversos tipos de, vamos dizer assim, diagnosticada de diversos graus de doença. Tem um que está muito grave, tem outro que já está bem tratado. Tem outro que já estão assim, são para ter alta, já estão resolvidos, já conseguem caminhar. Então não julgue a igreja, mas não pare de frequentar a igreja. Olha só o que ele diz assim, bem-aventurados os que habitam em tua casa, porque habitar na casa do Senhor, significa eu aumentar a minha força, porque quando eu habito na casa do Senhor, o Senhor conserta o meu coração, porque lá é ministrada a palavra dele, lá é ensinada a Bíblia Sagrada, lá é o lugar onde você vai ter a palavra sendo pregada. Por isso que é importante você estar na casa do Senhor. E você pode perguntar assim, olha, mas para aí, então se a solução para eu ter os caminhos aplanados, para que eu tenha força, para que o milagre aconteça, é frequentar a igreja? Olha só, quando eu estou colocando frequentar a igreja, eu não estou aqui como Inácio, lá um dos pais da igreja, que dizia que a salvação está na igreja. Eu não creio nisso, né? A gente creia que a salvação está na única pessoa, que é Jesus, independente da igreja que você estiver frequentando. Mas eu quero dizer, o tempo que você tem que congregar, seja ele batista, presbiteriano, assembleia, seja onde é que você esteja para poder frequentar, é importante que você é frequente, apesar das imperfeições. Por isso que eu trouxe aqui a imagem de um hospital. Porque você fala, não, mas a igreja é imperfeita. Sim, é imperfeita. Mas lá, pelo menos, está sendo ministrado algum tipo de remédio para que você absorva. Então é um lugar que você vai cultuar a Deus. A coisa que é perfeita é a Bíblia Sagrada. Tem um teólogo chamado Calvarte, que diz o seguinte, a perfeição está aqui, na Bíblia. A igreja não. Na verdade, vou até dizer algo para vocês. A maior parte das cartas daqui que Paulo escreve, ele escreve para consertar os erros da igreja. Então, para aí. É possível que a igreja esteja errada? Sim, é possível que esteja errada em muitas coisas. Quando Jesus escreve as cartas de igrejas do Apocalipse, ele ali está dizendo simplesmente, olha, olha você, que esqueceu isso, isso. ele está ali dizendo que a igreja se desviou. Então, é possível a igreja se desviar? Sim, é possível se desviar. Aqui está a Bíblia. Palavra inerrável de Deus. Palavra que não tem erros. A vontade de Deus está aqui. Essa palavra, sim. Mas, a instituição, a igreja, ela se humaniza como instituição. Mas, mesmo assim, eu estou te dizendo que você deve frequentar. Paulo, quando escreve para os gálatas, para a igreja que estava ali, fala, olha, a igreja da Galáxia, vocês foram enganados, se desviaram. Quando ele escreve para a igreja de Tessalônica, quando ele escreve para a igreja, para a Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfilo, para a igreja errou. Sim, a igreja erra. Erra, erra. Por isso que eu estou falando que, porque tem homens ali. Mas, mesmo assim, mesmo assim, você deve entender que é lá que você vai desfrutar da palavra, vai ouvir a palavra e vai servir a Deus em oração. Por isso que ele vai dizer aqui, olha, quem pode frequentar a igreja? Qualquer um. Até o Pardal encontrou casa e o Dorinha ninho para si e para sua prole. Junto dos teus altares. Quando a Bíblia fala de Pardal e fala de Andorinhas, está falando dos mais insignificantes, dos pássaros. Jesus usa-se várias vezes. É o Pardal, Pardal. O Pardal é sempre visto como aquele pássaro dos mais comuns. Daqueles que estão assim, que não é aquele pássaro que é o pássaro raro. Não, é um pássaro comum. E o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, até aquele que é o pássaro comum, aquele que não é nada, não é ninguém, até esse, tem lugar para ele nos altares do Senhor. O Senhor te recebe. E você, junto dos altares do Senhor, você vai ter condições de ter os seus caminhos aplanados, porque é Deus que vai te ensinar. Eu abri um parênteses para falar aqui das imperfeições das igrejas da Bíblia, para dizer que, apesar disso, nós frequentamos. Apesar de tudo isso, é ali que você vai estar no teu altar, nos altares do Senhor. Ali, o Senhor vai te aplanar o coração, vai renovar a tua força, e vai fazer com que haja um milagre na sua vida. E você pode perguntar, eu tenho que ser alguém especial, tenho que ser rico, tenho que dar dízimo, não precisa fazer nada. Nada. Não tem pré-requisito. O amor de Deus é o amor incondicional, que te recebe do jeito que você está. Deus não coloca condições no amor dEle. Eu te recebo se você quiser isso. Então, venha como está, do jeito que você estiver, da maneira que estiver, tendo feito o que terá feito, você pode entrar na casa do Senhor, ir ali, desmoelhar no altar dEle, ir buscar de Deus, e aí a sua alma vai estar anelante. E você vai perceber o seguinte, que servir a Deus é coisa boa. Ele vai dizer, como amáveis são os seus tabernáculos. Servir a Deus não é entediante. Servir a Deus não é cansativo. Servir a Deus não é um ritual litúrgico e difícil de fazer. Não é nada disso. É algo vivo. O Senhor é um ser vivo. É o Senhor que vai te alegra. É o que caminha com você. Você vai sentir, quando falamos de Jesus, não estamos falando aqui de alguém que vai estar distante, não. Venha. Venha para a casa do Senhor. Venha. Venha para o santuário, para os átrios do Senhor. Você vai receber força. A sua alma vai se alegrar. Você vai se encher de júbilo. E acima de tudo, você vai ter condições de atravessar o Vale de Baca. O Vale de Baca está diante de todos nós. E todos nós temos a possibilidade de atravessar esse vale com muita força e com vitória. E abrindo as portas que estão nesse vale. Como? Tendo prazer no Senhor. anelando, conforme diz no versículo 2. A minha alma anela pelos átrios e pela presença do Senhor. Ele vai dizer lá no versículo 9 e 10, porque vale mais um dia na tua presença do que mil fora deles. Às vezes a gente tenta mil coisas. Ele está dizendo, olha, um minuto que você passa na minha presença, vai valer mais do que o dia todo que você vai estar correndo fora e outras coisas aí. batendo em outras portas, buscando outras soluções. Então, corra para o Senhor, busque o Senhor, o vale está aí, mas Deus é Deus que transforma essa sequidão do vale, as lágrimas do vale, em algo maravilhoso para a sua vida. Nós voltaremos daqui a pouco mais. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.